e olha amor que terreno lindo terreno grande é bonito mesmo Pois é um dia eu vou comprar esse terreno para fazer a nossa casa você comprar esse terreno mulher que não tem dinheiro para comprar nenhuma calcinha e já me pedindo eu que te dou dinheiro mas tu vai comprar um terreno grande sonha eu fé em Deus que eu ainda vou comprar esse terreno Oi mãe quanto tempo Oi tem aviso sempre aparece né agora virou foi ajudante de pedreiro não aqui é minha casa que eu tô construindo naquele terreno que você disse que eu nunca ia conseguir comprar Nossa sério e isso eu consegui uma pessoa muito melhor do que você que acreditou em mim e que me ajudou a conseguir junto com ele eu estou aqui agora Nossa lembra de volta deixa essa pessoa para lá Deus me livre eu quero a distância de você sabe por quê que a gente tem que dar valor e ficar do lado de quem acredita na gente e essa pessoa é uma pessoa de Deus que tá do meu lado e nós estamos crescendo juntos tá bom já foi bom te ver tchau quem acredita em Deus consegue tudo se você concorda digite seu amém